O vídeo de hoje é um bate-papo que eu quero falar com vocês. É, tipo assim, bem informal, só pra conversar e mostrar algumas coisas que eu queria mostrar pra vocês. Seguinte, primeira coisa, me sigam no Snap. Eu tenho feito vários Snapchats, sempre que eu posso eu tô mostrando como é que é o meu dia-a-dia, o que que eu tô fazendo, onde é que eu tô, o que que eu tô gravando, quando eu vou viajar junto com o Mussoumano, ir pra evento, ir pra fazer show, né amor? Eu mostro tudo lá no meu Snapchat, né? Tudo não. Tudo eu não... Não, 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 quase tudo, quase tudo. Segue lá! Segue lá, me segue lá! Porque, assim, né, amigo que é amigo, segue o amigo no Snapchat, né galera? Pô, ai Tata, mas você não vai me seguir de volta. Eu queria seguir todo mundo, só que eu já sou tão louca do Snapchat, eu já sigo tanta gente, mas tanta gente, vocês não tem o céu. Vocês não estão entendendo a quantidade de gente que eu sigo naquele negócio lá, que eu não consigo nem acompanhar todo mundo. Eu sempre deixo aberto pra vocês poderem me mandar perguntinhas, sugestões, e sempre que dá eu respondo também. É Tata Menezes, segue lá que vale a pena. Sério! A segunda coisa que eu quero falar pra vocês é, eu queria compartilhar com vocês algumas roupinhas de inverno que eu ganhei de uma loja. Eu vou colocar o nome do site aqui e mostrar pra vocês, porque, sério, vale muito a pena. Se você tá precisando de roupinhas de inverno e não quer gastar muito, dica de brother mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, uma das roupinhas é este vestidinho aqui. Tem um ziperzinho aqui no meio, que daí você regula o decote no tamanho que gostar. É super bonitinho, veste super bem, é quentinho. Tipo assim, ó, maravilhoso. A outra peça, na verdade, são duas, é um conjuntinho de calça. Ó, e aqui embaixo na barra da calça, ó que bonitinho, é branco e preto listradinho. E a blusa, é de moletom, é um moletom bem fininho. E a blusa tem um detalhezinho assim, ó, de V, a manguinha e a barrinha. Super bonitinho, veste super bem também. E o último e mais lindo é este casacão gostoso, gostoso, quentinho. Que eu vou morrer de calor agora, mas eu vou botar, porque ele é muito fofo. Sério, gente, olha só que coisa mais gostosa. Vai dizer que eu não vou ficar quentinha nesse inverno? Ele é muito fofo, muito quente. Vendo, ele tem esses detalhezinhos aqui em bege, com dois bolsinhos. E esse capuz super fofo, muito obrigada. Aproveita a minha dica, sério mesmo. Tá o link aqui na descrição do casaco, do vestidinho e do conjuntinho de moletom. Ah, e o melhor é que não tem só isso. No site tem um monte de pecinha linda, um monte de coisa linda. Aproveita agora pro inverno, vai lá e faz as suas comprinhas, porque ó, tá valendo super a pena. A terceira coisa que eu queria conversar com vocês era... Gostaram da minha camiseta? Ó, 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 olha como é que ela é atrás, quer ver? Ela é toda estampada, toda estampada, desse jeito lindo. Olha aqui, ó, tem camelinho, tem vem pra gangue. É da gringa e é do muçulmano, gente, sério, ela é muito linda. Essa aqui é uma GG, tá grande em mim, claro, mas é porque eu tô usando, tipo assim, com shortinho, curtinho e ela é bem cumpridona. Mas tem até o tamanho 3G. O mais legal é que ela tem, tipo assim, ó, a manga, ela é mais compridinha, uma camiseta normal, a manguinha ia vir aqui, ó, sabe? Essa aqui não. A manga é mais compridinha e a barra dela embaixo também é mais compridinha. Não sei nem se dá pra aparecer a barra. Não aparece, ela é bem compridinha, ó, 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 ó. Toda estampada ali aqui, ó, tá vendo? Toda estampada. Veste super bem, é num algodão bem bom, uma malha bem boa, tenho certeza que vocês vão amar. Além dessa, tem outras peças super lindas, todas da coleção do muçulmano, tem boné, tem touca. E eu ouvi dizer que vai chegar a bandana do muçulmano, galera. Pensa numa bandana do muçulmano, ó, ela não vai ser assim, mas eu tenho uma amostra mais ou menos de como ela vai ser, ó. Tá vendo que coisa mais linda? E além dessa bandana linda, dessa camiseta maravilhosa, das outras camisetas lindas que tem lá na loja, tem também o boné. Olha que lindo de morrer. Esse boné é muito lindo, eu uso ele muito porque, tipo assim, ele combina com tudo, porque ele é preto. E olha o que é mais legal. A aba é toda desenhada, toda trabalhada, linda demais, demais, demais. Aqui é um bordadinho alto e atrás é assim, ó. Aqui tem o selinho da gringa e aqui o outro brasãozinho do muçulmano. Tipo assim, meu Deus, que boné lindo, eu preciso dele agora. Eu sei que você tá pensando nisso, então corre lá. Ah, sabe o que é mais legal, ó? Dentro, ele é todo trabalhadinho, ó, tem as fitinhas. Na fitinha tá escrito, vem pra gangue, vem pra gangue. É super bem feitinho, gente, olha só. O endereço é super fácil, é gringa.com, gringacom2gs.com. E o link tá na descrição do vídeo também, beleza? Quarta coisa, muito obrigada pelos 50k aqui no YouTube. Eu tô muito feliz, gente, sério, eu fiquei muito feliz. Eu não tava esperando, tipo, ganhar tantos inscritos assim. Pra mim foi super rápido, é claro que tem pessoas que chegaram a um milhão de inscritos nesse mesmo tempo, mas tô muito feliz, obrigada mesmo, de coração. Eu espero que vocês sempre gostem do que eu tô fazendo. E pra deixar vocês ainda mais satisfeitos com o meu trabalho, eu queria fazer uma enquete. Então, o esquema vai ser o seguinte, eu vou fazer uma enquete lá no meu Twitter, aproveita e já me segue lá no Twitter, o endereço eu vou colocar aqui também. A enquete é a seguinte, que tipos de vídeo eu devo continuar fazendo aqui pro YouTube? Qual tipo de vídeo que vocês mais gostam que eu faça? Vocês escolhem, beleza? O link da enquete vai tá aqui na descrição, não tem erro. É só ir lá, votar facinho, facinho. Eu acho que é isso, poxa. Eu queria que vocês pudessem dar continuidade no papo também, tipo, dizer o que vocês querem falar comigo. Chega mais pertinho, vai. Manda uns tweets lá pra mim, me acompanha no snap, pra vocês poderem ficar pertinho de mim. Chega pertinho de mim, quero ser amiguinha de vocês também, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Eu sei que foi um vídeo meio assim, na correria, mas era mais pra dar esses recadinhos pra vocês. Espero que vocês respondam todas as minhas perguntinhas, façam a minha enquete, deem uma olhadinha lá nas lojinhas que eu indiquei. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir lá no Snapchat, que eu tô fazendo um monte de snap legal. Ah, dá um like! Pô, não custa nada, né, mano? Um likezinho ali, ó. Pô, eu queria tanto que a Tata continuasse fazendo vídeo, vou dar um likezinho pra ajudar ela. Dá um like aí que me ajuda muito! Deixa seu comentário, eu vou ler todos os comentários aqui desse vídeo lá no meu Snapchat e vou respondendo ao vivo pelo Snapchat pra vocês. Beleza? Combinado? Se vocês gostarem disso, eu posso fazer isso com outros vídeos, de pegar os comentários de vocês aqui e responder lá no Snapchat. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É isso, beijo! Tchau! Tchau!